Calça angelical escondida nesse evento, né? Que diabo é isso aí? Que diabo de começo é esse? Você tá querendo ser o 007? Quem sou eu? Mano, vou perguntar pra vocês. Quem sou eu, né? Aí vocês provavelmente irão dizer 007. Não, mano. Sou eu. Silvestre está longe. Calma aí pra cá. Dorme sujo aqui. Dorme sujo. Ei, dorme sujo. Esse aí é aquele famoso que dorme com o pé preto, mano. Dorme... Não lava nem o pé. É o pé preto. Sou eu, Silvestre está longe. Cadê todo? Chama lá ele, vai. Vou dar uma rodeada aqui. Cadê teu amiguinho? Cadê o outro? Cadê o outro ali? Olha o pé sujo aqui. O pé preto. O pé preto já. Cuidado com os pés. Coisas e coisadas. Mano, tá? O que mais? Vídeo, vídeo bom. Tá? Se tu tá assistindo esse vídeo aqui é porque... É mais um vídeo aqui no canal, né? E estou eu aqui no meu canal, né? Agora por quê? Porque o canal é meu, né? E se o canal é meu, é porque eu posto os vídeos, né? E se eu posto é porque o canal é meu, né? Então, que coincidência, né? Estarmos aqui novamente de novo. E mano, o que que acontece? Estamos aqui com mais um vídeo, tá? E nesse vídeo aqui, provavelmente se tu tá vendo esse vídeo aqui é porque eu consegui estar pegando, né? Os novos itens aí, angelicais, né? Que agora, né? Agora tem tudo angelical. Tem a blusa angelical, sapato angelical. Que, na verdade, esse sapato que eu tô usando aí, né? Pra mim, ele é o sapato angelical. É o sapato angelical reifei que veio agora. Eu não gostei dele, não, né? Esse aí, pra mim, é o sapato angelical que eu tô usando agora, né? É... Vem a cueca angelical, né? Cueca angelical. Daqui a pouco vai vim... Shibiu angelical. Vai vim... Daqui a pouco vai tá aí, mano. Shibiu angelical. E mano, então tem os novos itens angelical, né? Será que... Nesses itens aí que viemos, será que veio a calça angelical escondida, né? Será que tem alguma forma, um jeito de pegar mais fácil nesse evento? Será? Oh, Celso. Não sei se vocês acham melhor. Mas antes... Tá? Antes de... De qualquer coisa. Continuemos. Aqui o vídeo. Queria tá te dizendo uma coisa. É... Deixa o like aí, mano. Deixa o like aí no começo do meu vídeo aí. Né? Por... Por quê? Agora, por quê? Porque eu devo deixar o like? Por nada não, mano. Só deixa aí, vai... Deixa aí na... É igual a minha mãe falava, mano. Não vai nem arrancar o... Teu negócio aí, mano. Deixa o like aí. Se tu não deixar o like, teu negócio vai cair, hein? Já pô, você joguei o negócio aqui. Se não deixar o like, teu negócio vai cair. Tá aqui pra amanhã. Então, mano... Então, mano. Chegou os novos itens aí, tá? E... Provavelmente, se tu tá vendo essa partida, é porque eu peguei. Né? Eu peguei. E... E hora, hora. Né? Estou vestido com ele, né? Mas será que tem algum bug, mano? Algum jeito de pegar mais fácil, né? Eu vi no YouTube esse vídeo com os menininhos meio escoisados fazendo suas macumbas lelê. Pra pegar não sei o que, não sei o que lá, né? Mas... O que eu fiquei sabendo é que tá mais difícil de pegar. É o boné angelical e o sapato angelical masculino. Não é o feminino, não. O feminino tá dando pra pegar de boa. Agora, o masculino e o feminino tá mais difícil do que pegar a própria blusa angelical, né? Que é pra ser o item mais... O último a conseguir pegar. Só que o tá mais difícil é esses dois. E vocês, mano? Vocês conseguiram pegar esses novos itens angelical? Se tu conseguiu, eu deixei uns comentários aí pra ficar sabendo aí. Eu, ultimamente, eu tô percebendo que depois do que rolou, né? Da Garena. Ter que pagar não sei quantos milhões por conta desses jogos de sorte, né? Porque tava, mano, vocês ficaram sabendo, né? Mas eu trouxe até um vídeo falando sobre isso aí. A Garena, ela tomou um processo, alguma coisa, mano. Uma associação entrou aí com um processo, no caso atrás da Garena. Não só a Garena, né? Mas outras empresas também. Atrás de processar por conta desses eventos de sorte, que não é sorte. É de azar, né? Tu tenta pegar... Ficou rodando o negócio, pega, pega, não pega, pega, não pega. E nunca pega, né? Tipo o evento da calça angelical, pronto. Aqueles eventos ali que é quase impossível de tu conseguir. Então, ela tomou esse processo, né? Teve que pagar não sei quantos milhões por conta disso. Não só a Garena, como outros jogos também. E os eventos, tá? Os eventos, eles ficaram mais fáceis de pegar. Eu tô achando, né? Eu tô realmente sentindo que tá mais fácil. Tanto que nem era de ficar... Eu não era de ficar pondo diamante no jogo. E agora eu tô pegando quase todas as skins que vem, né? Nesses eventos. Por quê? Porque antes eu pegava, né? Ficava nesses eventos de sorte. Eu tentava pegar e nunca conseguia. Gastava muito diamante e nunca conseguia. Gastava diamante e tacava o dedo no tolo. Cheirava pra ver se eu esquecia a dor de ter gastado tanto diamante. Aí depois eu gastava dinheiro. Ficava sem comer uma semana. Eu fazia o diabo a 4, mano. Eu fazia e nunca pegava, né? Agora, né? Tá um pouco mais... Tá um pouco não. Tá mais fácil tá pegando porque eu tô conseguindo tá pegando. Olha aqui, ó. Eu tava... Não sei quantos diamantes eu tava vendo quando eu comecei isso aqui. Eu nem sei. Eu acho que tava com quase 600 e pouco. Tava com 600 e pouco diamante aqui, ó. Já tô conseguindo quase a skin feminina, né? Vamos ver se consigo tá pegando. Pega, pega, não pega. A skin feminina. Vou roletar, roleta, roleta. Aqui, ó. Pronto. Peguei. Subiu ali. Mais um asinho. Peguei a skin feminina com menos de 600 diamante. Consegui tá pegando. Então, eu tô sentindo que tá mais fácil de conseguir tá pegando as coisas, né? Então... De tá pegando as skins. Agora eu tô pegando quase todas as skins por conta disso, né? Porque tá mais justo de pegar. Antes tava impossível. Não sei se é só pra mim, tá? Comenta aí, mano. Mas... Mas... Eu tô sentindo que tá mais fácil, tá? E eu não digo, mano. É fácil. Eu digo é fácil. Não de graça, né? Porque eu vejo os meninos. Falando... Tá mais fácil aonde? Gastou não sei quantos diamantes. Mano. Não é assim, tá? É... Ah, gastou mais de mil diamantes aí... Não sei o que, mano. Isso é um padrão, tá? De todo jogo. É ter uma média, né? De preço pra uma skin. Todo jogo ele tem uma média de preço pra skin, né? O jogo não vai ficar dando todas as skins grátis, né? Pra quem conhece, né? Sobre o jogo, os jogos, né? Joga há muito tempo. Sabe como que funciona, né? Todas as skins, elas tem uma média mínima de se gastar, né? Diamante. Uma média que começa, né? Dependendo da skin em mil diamantes, né? Dependendo da raridade do item, até um certo ponto, né? Eu até entendo porque também, né? É assim, né? Se não fosse assim, seria algo grátis, né? E você já parar pra pensar, mano? Coisas grátis são boas, né? Quem não gosta de coisas grátis. Eu não vou avalou coisas grátis. Mas, mano, pensa comigo. Imagina aí. Se todos, né? Todo mundo que joga Free Fire, né? Se tivesse todas as skins, né? Imagina se todas as skins, elas fossem grátis e tudo mais, né? Todo mundo tivesse todas as skins. Todo mundo tem a calça angelical, né? Vocês acham que a skin, né? Que é considerada rara, né? Alguém iria ligar pra isso, né? Não, mano. Não iria. Agora, por quê? Porque todo mundo tem. Até porque o jogo, mano, ele se mantém de pé pelos diamantes, né? Pra fazer uma LBFF, é pela grana que ela faz, né? Pra manter o jogo de pé com o servidor da hora, né? O servidor que não fique caindo, com ping alto e tudo mais. É com dinheiro que faz isso, né? Eu não tô defendendo a Garena. Até porque essa Garena, essa fia da macumbeira, ela não tá querendo me dar influência, não, mano. Até lá no vídeo do GB lá. Vídeo do GB dizendo que ia dar influência lá. Quem colocasse lá e tivesse requisito. Eu tenho os requisitos tudinho. Eu tenho o satanás do GB no meu... O satanás do diabo, velho. O diabo do meu nome já é... Mano, eu tô brincando aqui. Tá? Mas... Eu queria. Seria legal ter influência, né? Ter... Codiguinhos, né? Eu ia... O que que eu ia fazer se eu tivesse os Codiguinhos? Eu ia dizer pra vocês. Ó! Macacos me mordam. Menininhos mais coisados. Vão lá no meu Instagram. Me seguir que eu irei soltar Codiguinhos. E todos os mundos iriam me seguir lá no Instagram. Eu ia ganhar vários seguidores. Ficar felizes. E ricos. E muitos felizes. Né? Mas... Né? Não tenho um Codiguin. Não sou influencer. Né? Quem que eu sou? Sou um merda, mano. Ah... Não, eu sou tão merda não, né mano? Tem meu canal. Meu canal é muito importante, né? Meu canal, vocês... É... Tudo isso aqui, mano. Né? Influência... Mano, influencer... Comparado ao meu canal. E a vocês que me acompanham, não é nada. Né? Então... É... Eu sou algo. Tá? E eu só até agradecer a vocês. Tá? Vocês menininhos que estão aqui. Eu vendo todos os dias. As coisas coisadas que acontecem aqui no canal do Play, né? Então, mano. É assim basicamente que funciona, tá? É... É... E também a Garena dá as skins grátis, né? Tem o Sort Royale aí. O... De ouro, né? Tem as skins grátis. Quem sempre... É... Tá... Tá no Free Fire, tá... Tá pegando as skins grátis, né? Eu tenho... Ela tem a... A minha cunhadinha pequenininha. Ela consegue pegar várias skins também. Sem gastar nem o diamante. Dessa forma. E também tem o... Agora a outra forma de tu conseguir fazer dinheiro e pegar diamante no Free Fire que é com o Kawai, mano. O Kawai tu consegue também tá pegando. Eu vou tá deixando no primeiro comentário fixado o meu Kawai. Tu clicar nesse link, automaticamente tu já vai tá ganhando dinheiro. Né? Clicando nesse link. Porque tu vai tá copiando meu código e já entrando e ganhando diamante. Tá bom? Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham assistido esse vídeo aqui. E coisas que as coisas vão acontecer depois aí.